Agora vamos falar de um cara que pode ser que ele reedite em uma dupla e já jogaram juntos pelo menos duas vezes na carreira. O Maicon jogou com o Fernando, volante do Sevilla, no Porto, e os dois foram apresentados juntos no mesmo dia na sala de imprensa do Galatasaray. E o Maicon tá com o negócio avançado, é bem provável que seja anunciado mesmo no Vasco. Ah, o Maicon vai ser anunciado, gente. E o Fernando é um jogador que também, se a rescisão dele sair lá no Sevilla, possivelmente ele venha pro Vasco. A chance do Fernando acertar é bem alta. É, aí você descarta o Coediar, né? É um ou outro. Inclusive eu perguntei isso pro Paulo e ele foi nessa linha. Até perguntei se o Coediar tava descartado e ele falou que não. E aí ele solta o... Mas se o Fernando viesse... Não, um inviabiliza o outro, mas eu perguntei, tá, mas o Coediar é carta fora do baralho já? Ele falou não. E aí eu até questionei ele sobre o seguinte, eu falei, tá, não é carta fora do baralho, mas em que pé tá. E aí ele começa a soltar... O que eu entendi, tá, ele não falou isso textualmente, é uma interpretação minha. Ele falou, a gente também tem que entender que às vezes, alguns jogadores, tá livre, mas o jogador não quer vir pra cá. É, então, eu escutei, eu cheguei nessa hora do papo e é muito compreensível, por isso que eu falei, quem determina a negociação é o jogador. A ponta principal é o jogador. Porque às vezes o torcedor em casa fica assim, pô, o cara tá livre, mas às vezes o cara não quer jogar aqui, pô. Tem isso também. O cara pode não querer, ele falou exatamente isso, a família pode não querer morar no Rio. Pode. Eu já vi, eu já conversei com o pessoal, eu falei, cara, minha mulher não quer voltar pro Rio, não quer morar no Rio, já ouvi isso. Muito perigoso. Muito perigoso, vai ter que andar de carro blindado. Eu vou dizer pra ele, não, o Rio é tranquilo, pô. Vou sair agora do estúdio, cara, tranquilamente. Vou sair com o vidro aberto. Pô, o telefone vai estar ali pra direcionar pra casa, no painel, ninguém vai botar a mão dentro do carro, isso não acontece no Rio. Claro que acontece, o cara quebra o teu vidro. Quando vai com o vidro aberto, é só, ah, obrigado. Então, infelizmente, é uma triste realidade da nossa segurança pública. E que os caras estão acostumados, principalmente os que jogam na Europa, com uma outra realidade. Quando é um jogador ir pro clube, voltar, viajar, é a família que fica em casa. É a mulher que fala assim, pô, meu, eu tenho que sair com segurança aqui, o cara tem que estar blindado, é não sei o que, o cara fala assim, ela não quer. Bom, outra coisa, e eu ouvi ele falar isso também, o cara ganha X no clube, ele vem pedir 10X quando ele vem pro Vasco, porque agora é SAF, aí ele fala assim, pô, mas você ganha a X, não, mas eu quero 10X, então tu não tá fazendo a proposta pra ir. É pra tu não ir. É, pô, vou pedir um negócio, se eles aceitarem, eu vou ter que ir. Então, assim, existem vários aspectos que compõem uma negociação. Então, assim, se nós estamos com um problema pra resolver, não podemos trazer outro. Vamos ver. O que tu acha do Fernando? É, cara, eu gosto, acho um cara com um currículo que, tu não vai ter o que falar, o cara jogou e foi campeão, Porto, City, Galatasaray e Sevilha. Não é aquele cara que tá só na foto. Corre pra foto. Não, ele tá jogando. Capitão e campeão agora do Sevilha na Liga Europa. Na Liga Europa, né, o Sevilha é um Mister Europa, inclusive, né. Sete títulos. Sete títulos. Então, assim, cara... E cinco de 2007 pra cá. A questão é, ele quer voltar? Me parece que sim. Porque é um cara que, no Brasil, não tem o reconhecimento. Isso aí tem muito também, ô, Dieguinho. Isso também é um outro fator que aí pesa pro clube do Brasil que vai trazê-lo. E uma informação bacana. O pai dele é Vascaíno e a família. que o Paulo foi descobrir na negociação, porque o Fernando falou. Sim. E até vazou uma foto dele agora com a camiseta, com a bandeira do Vasco. Aí eu vou te dizer o seguinte, porra, por exemplo, o cara sai daqui. Conquista na Europa, pô, pelo Porto, pelo Galatasaray, países diferentes. City e Sevilha. Realizado profissionalmente, financeiramente, graças ao trabalho dele, é papai do céu que abriu portas, também. Aí ele fala pra dona encrenca, dona encrenca, no Brasil ninguém me conhece. Eu quero vencer no Brasil. Porra, o Vasco tá me procurando. Vamos morar no Rio de Janeiro, Vasco, nos maiores clubes do Brasil, a torcida apaixonada. Ah, amor, mas eu moro em Sevilha, não sei o quê. A gente mantém a nossa casa aqui. O Luiz Fabiano manteve a casa lá. Tanto que separou eu e a esposa tá morando lá em Sevilha, inclusive, a Ju, com as filhas. Ju, porque as famílias são amigas. Eu falei Ju, porque é assim no Instagram dela, mas é assim, as famílias são amigas. Então, assim, nada impede do cara fazer eu quero vencer no Brasil. Eu quero ser reconhecido antes de terminar minha carreira. Ou o cara jogou no Vasco, fechar o ciclo, Felipe Coutinho, fechar no Vasco. Isso também pode acontecer. Então, existem pontos que são favoráveis, como nesse caso, o cara quer encerrar em casa, ou o cara quer ser reconhecido no seu país. Eu não quero fechar minha carreira sem que o Brasil tenha me visto jogar, ou seja representativo, por ganhar em cinco países. O cara se desafia. E se o cara é um profissional de alto nível, que é o que parece, por onde ele passou e jogando, o cara, pô, não, eu vou com 35, eu vou jogar. O Juninho jogou a Pernambucana com idade? Felipe não jogou? O Roger Machado, hoje treinador, não era só o Roger? E não é aquele cara que tava encostar. Zé Roberto? Ele é um cara que era titular e peça importante. Claro. Ah, não, o cara tá lá, come e dorme no Sevilha. Pô, eu vou lá buscar ele. Não, o cara tá jogando. E eu acho que falta, a gente falou aqui, falta esse cara, ele é capitão. Claro. Falta esse cara de liderança, esse cara mais experiente também. Que ele vai fazer o Marlon Gomes crescer, ele vai fazer o pé crescer. Pode dar segurança pro Jair jogar. Vai, meu filho, pode ir que eu tô aqui, pode ir, pode jogar. O Mauro Galvão, participando comigo do podcast lá no canal, você já entrevistou o Mauro, não já? Duas vezes. Duas. Três vezes, uma na casa dele. Mauro é fantástico, eu também já entrevistei várias vezes. Ele uma vez contou uma passagem quando o Felipe subiu, em 96. Ele falou, cara, quando eu comecei, ele falou em 97, ele chegou, ele falou, vi esse garoto, falei pro Lopes, Lopes, deixa ele ir que aqui eu faço. Vai, meu filho. Porque ele é muito bom pra frente. Driblava, saia driblando, falei, meu Deus do céu. Pode ir, vai. Você incentiva, o que o cara é bom? É pra driblar, vai embora. Hoje em dia, não, volta pra marcar aqui, porra. Eu Mauro, não, deixa que eu faço. O Nasa sai aqui, o Luizinho. Deixa que o trabalho sujo a gente faz. Então, assim, se o Jair tem essa qualidade melhor que a marcação, então sai o Jair. Eu fico aqui, eu faço trabalho sujo. Daqui pra cá é comigo. Daqui pra lá é com você. Porra, então, mas precisa disso. Agora, precisa que o jogador também tenha essa inteligência tática. Eu tava conversando isso nessa viagem que a gente fez lá pro Porto Alegre, depois eu fui a Gramado. Então, no carro, a gente foi conversando muito, eu e meu sogro. Meu filho perguntava também, o Lucas tá muito inteirado já em futebol, tá gostando muito, acompanhando o futebol internacional. Aí eu contei pra eles uma passagem que o Gerson, o Caio Tinha de Ouro, contou pra mim por diversas vezes a gente conversando sobre Copa do Mundo. Claro, eu tô falando de um fenômeno, de um craque, meu pai. Beijo pro Caio Tata. Amo o Caio Tata. Ele tá fazendo sucesso na gente, fazendo as embaixadinhas. É fantástico. Ele é genial, genial, genial. O Caio Tata tá com 80 aí, ele é de 41, 82. Fiz 82 anos, fantástico. E tem um canal no YouTube, né? Tá ali o dia a dia dele. Ele contava que na Copa de 70, teve um jogo, eu não me lembro, acho que foi o Uruguai. Ou foi da própria final da Itália. Ele falou, eu tava sendo marcado individualmente. Onde eu ia? Aqui na direita. Aí ia na beira do campo conversar com o Zagallo, o cara vinha do meu lado. Falei, porra, eu não vou jogar hoje. O que que eu fiz? Eu não esperei o Zagallo. Falei, ô, Gerson. Clodoaldo, voltei. Sai você que eu vou ficar. Eu trouxe o cara aqui, Clodoaldo saiu pro jogo. Então, é a leitura dentro do campo. Fernando fica. Pô, Jair, pode sair pro jogo. Pô, tão marcando o Jair. Jair, traz o cara. Saiu eu que eu tenho qualidade também. Tanto que tem uma estatística do próprio Fernando Regis de 15 lançamentos de inversão de bola. Inversão mesmo, né? Não, inverteu o lançamento mesmo de lado a lado. Que eu acostumei a ver no Vasco, que era Paulo Roberto e Mazinha inverter lances. Você ia dar na direita, o Paulo Roberto jogava na esquerda, mas em peito o chão ia jogando. E o inverso também acontecia. De 15 ele acertou 12, 11 ou 12. Então, acerto de mais de 80%. Ou seja, ele tem qualidade com a bola, pra inverter uma bola, pra sair uma bola longa. Então, Jair, tá marcado? Vem aqui e saio eu. Se não tá marcado, vai pro jogo, deixa eu aqui. Então, isso precisa. Mas me parece que esse é um perfil, e o próprio Paulo Brax falou sobre isso. que tem jogador que você vai contratar, que ele te entrega a mais do que só a técnica, que é essa liderança, essa visão de jogo, e vai no vestiário comandar esses moleques. E aí volta na parte da 777, que ele falou também o seguinte, tem essa questão de idade, tá vindo só 31 agora, se fechar todo mundo. Manzini, 30, Maicon, 34, Fernando, 35, enfim. O Leandro, 26, é o mais novo. 26 pra 27, é. Por quê? Ele falou assim, aí, acho que foi a Lili Nastari, ou a Roberta Barroso, mas eu disse, pô, mas é o perfil da empresa? A empresa não contrata os jogadores mais jovens? Aí ele falou, depende, isso é papel meu. Eu tenho que explicar pros americanos a importância de ter esse cara mais velho, porque normalmente é ele que eleva o jovem. Por exemplo, ele potencializa o cara. Dificilmente você vê dois atacantes jovens estourarem junto. Normalmente é um cara mais novo do lado de um cara cascudo. Esse cascudo eleva a qualidade e dá mais... Mas isso tem isso que futebol é futebol. Mauro Galvão é o Divan, pronto. Um jovem, um experiente. E foi o que ele citou, que esses caras mais velhos, que é a galera que estaria vindo agora, se fechar todo mundo, é o que vai fazer o Marlon Gomes subir, é o que vai fazer o Peck subir, o Rayan que tá chegando agora aí, também dá um levante de qualidade. Então é função dele explicar pros americanos a importância e um processo de convencimento de vir essa galera mais experiente.